Já que eu sei o valor que eu vou precificar, de cabeça, eu preciso tomar cuidado porque algumas condições podem fazer esse valor subir mais. Eu vou continuar aqui e vou falar como é simples você precificar. A fórmula é essa aqui. Essa é a fórmula para você precificar qualquer contrato de manutenção ou qualquer serviço ou qualquer coisa na sua vida. Para você precificar, a fórmula é essa. Custos totais, ou seja, quanto eu tenho de despesa mais o meu lucro vai ser igual o meu preço de venda. Caramba, Gabriel, mas como assim? É muito simples. Custos totais mais a tua margem de lucro é igual o teu preço de venda. Gabriel, é isso? É. Mas então por que muita gente tem dificuldade em precificar? Por que muita gente passa aperto quando vai precificar um contrato de manutenção, quando vai precificar alguma coisa? Porque não sabe levantar de fato quais são os seus... Deixa eu colocar aqui na tela. Peraí, deixa eu passar aqui. Os seus custos totais. Esse é o grande problema. Ô, professor Neto, sai da tela, professor Neto. Dá o tempo. O professor Neto apareceu aqui e não quer sair mais. Então eu preciso saber quais são os meus custos totais. Beleza? E como eu faço para saber os meus custos totais? A gente volta para aquela imagem lá e você vai fazer conta. Porque é o seguinte, por que que muitas vezes nós temos um cliente, desculpa, um fornecedor que ele cobra mais barato que o outro? Porque muitas vezes, por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, mil funcionários, que tem diretor de vendas, diretor comercial, diretor disso, diretor daquilo, tem um custo, tem um custo total muito maior do que uma empresa que às vezes só tem o mecânico e o auxiliar. Então a conta para o cara que tem mil funcionários e a conta para o cara que tem um funcionário são diferentes, mas a fórmula é a mesma. Os custos totais mais a margem de lucro vão dar ali o teu preço de venda.